Começando já por aí, tudo é possível. Os jogadores podem querer ficar, os treinadores podem querer ficar, mas depois algo acontece que muda a nossa forma de ver. E isto acontece em todas as profissões. Portanto, eu não diria que nem estou descansado. Volto a dizer, antigamente era mais difícil para mim porque poderia surgir uma proposta que não fosse assim tão aliciante para nós. E os jogadores tinham que ir porque tínhamos outra urgência. Neste momento é diferente, tem a ver uma cláusula. Se pagarem a cláusula, o Vítor tem que ir e nós arranjaremos soluções. Portanto, eu estou descansado nesse aspecto, mas eu já vi tudo. Mas a vontade do jogador muda? Eu acho que a vontade do jogador muda, como a nossa muda. Nós às vezes temos uma ideia aqui e depois lá fora acontece qualquer coisa na nossa vida que nos muda a forma de pensar. E isso envolve muita coisa. Os familiares, os agentes, etc. Isso muda a vida do jogador. Portanto, eu já vi tudo, tudo é possível. Nós estamos salvaguardados porque temos uma cláusula. Uma cláusula que é alta. Sabemos que é um jogador que tem uma influência muito grande, mas se pagarem a cláusula faz parte também dos clubes portugueses venderem. Portanto, eu estou descansado. Realmente descansado comparado com os Mateus Nunes, os Porros, etc. Estou muito mais descansado agora porque é claro a nossa situação. Se tiver que ir, vai pela cláusula. E é assim. Portanto, o que importa é que o jogador está contente. Tudo é muito claro entre todas as partes envolvidas. E o futebol é mesmo assim e o Sporting vai sobreviver sem ser ouvido.